Pera aí, velho, antes do vídeo começar, é sério, quando você vai comprar Robux ou Prêmio no Roblox, o G-Star Code e Bisteroy que tá aparecendo aí na tela, beleza? Oi, guys, eu sou o Vox, aqui no meu destrói, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, galera, uma atualização que teve nos Robux, e sim, velho, eu até esqueci de trazer vídeos sobre isso por causa das roupas 3D, que tava acontecendo muita coisa, velho, mas eu achei esse momento perfeito para mostrar pra vocês que sim, galera, o Robux vai ter uma nova atualização nele. Qual que é essa nova atualização que, na verdade, já teve, e sim, né, eu quero mostrar pra vocês, porque isso aqui, galera, ajuda demais developers, criadores de mapas, ou você, né, que quer ganhar alguma coisa com Roblox, né, então calma lá, deixa eu explicar melhor pra vocês, assista o vídeo até o final, beleza? Bom, galera, eu não sei se vocês sabem, velho, mas, por exemplo, eu já mostrei aqui no meu canal jogos que você pode ajudar aqui, sim, vai tá ajudando outras coisas, como, por exemplo, as criaturas marinhas, ou então, sei lá, os cachorrinhos, né, que eu já mostrei também, né, a galera falou que realmente é real, cara, eu acho esses jogos incrivelmente incrível, galera. Porém, mano, porém, esses jogos, eles precisavam, antes, arrecadar pelo menos 100 mil Robux pra tá fazendo Devex, pra realmente ajudar com dinheiro de verdade, né, lá pras caridade, ou pra onde foi esses dinheiros, né, galera. Porém, porém, o Roblox, ele acabou mudando isso, galera. Pra você que não sabe, né, existe como fazer Devex no Roblox. O que que é esse Devex, mistério? E o que que é isso, cara, me explica melhor. Devex, pra você que não sabe, né, é basicamente você, por exemplo, transferir 50 mil Robux pra 175 dólares, que dá, no caso, mil reais quase, sim, exatamente. É um dinheiro já bom, né, pra você que não sabe, é bastante dinheiro, pra falar a verdade, velho. Mas sim, galera, agora, né, a gente consegue fazer 50 mil Robux, é, Devex, sim, exatamente. Pra você que não sabe, galera, o Devex, antigamente, você só podia fazer com 100 mil Robux. Fora que você também precisava ter uma conta prêmio. Então, sim, você precisava gastar dinheiro, né, tendo prêmio todo mês lá que pagar, pra só assim você conseguir fazer o Devex. Agora já não, galera. O Roblox mudou isso e agora tá mil vezes melhor, mano. Tanto é, né, que o Blox News acaba falando aqui no Twitter dele. Os seguintes requisitos para Developer Exchange Devex foram alterados. O mínimo de solicitação de envio foi reduzido para 50 mil Robux de 100 mil Robux. E a assinatura do Roblox Premium não é mais necessária para você pedir lá o Devex, se você quiser ou não, cara. Isso é perfeito pra esse tipo de jogo. Pra qualquer desenvolvedor, eu acho que isso aqui é muito, mas muito bom, tá, galera? Principalmente pra você aí, por exemplo, que tem, sei lá, a Mistroid Cell. Eu não jogo mais Roblox, cara. Sei lá, já enjoei muito, cara. Eu realmente queria transferir esses meus Robux pra dinheiro. Parece que agora você pode. Você só precisa de 50 mil Robux e não precisa de prêmio, cara. Eu acho isso muito, mas muito bom mesmo, galera. E sim, né, a gente pode ver aqui, né, se você tiver mais curiosidade, cara, É só você vir aqui na sua aba de criação e clicar em Developer Exchange, que é aqui onde é que você faz o Devex, beleza? Tá aqui, né, eles falam que você precisa de 50 mil pelo menos na sua conta pra fazer Devex. Precisa ter o e-mail verificado, precisa ter uma conta no Devex, mas isso aqui eu acho que eles te mandam depois, beleza? 13 anos ou mais, tá, galera? Lembrando, 13 anos ou mais, senão você não vai estar conseguindo, beleza? E ser um membro, né, bom aí, né, cumprindo todas as regras do Roblox, né? Por exemplo, ah, Mistroid Cell, eu vendi meu Limited, eu consegui muito Robux, mas eu não quero realmente mais jogar Roblox, Eu não quero mais ficar no Roblox, eu acho que eu vou vender eles e quem sabe, né, fazer Devex desses Robux tudo, velho. Não, galera, você não pode fazer isso. Se você, por exemplo, tem Robux Limited, você não pode fazer Devex com ele. É alguma coisa que existe dentro do Roblox que não pode fazer isso, tá? É um negócio bem bizarro mesmo, mas sim, galera, não pode fazer isso, cara. Tem os meios pra burlar, mas, cara, eu também não recomendo, porque eles, sim, podem simplesmente ir lá e recusar seu Devex e já era, cara. Você fica sem seu dinheiro aí na vida real, velho. Mas sim, galera, esse vídeo é mais pra mostrar pra você, né, que, por exemplo, meu Deus do céu, eu parei de jogar Roblox. Mistroid, eu tenho um jogo, eu consigo Robux com ele. Tem como eu ganhar dinheiro na vida real, pelo menos com isso? Sim, cara, tem. Ah, Mistroid, mas eu vendo Shirt, cara. Minha Shirt tá vendendo demais. Eu quero muito, mas muito mesmo fazer Devex, eu tenho mais de, sei lá, 60 mil Robux no grupo. Eu quero pegar 50 mil e fazer Devex. Vai, cara, pode ir que dá certo também, tá? Com roupa, com jogos, né, pra galera que tem jogo aí, né, que consegue bastante Robux e não sabe o que fazer, né, ou sei lá, né, de repente quer ter dinheiro na vida real, né, precisa muito de dinheiro na vida real. Vocês podem estar fazendo isso, tá, galera? Isso daí funciona, mano, perfeitamente, tá? Vocês podem ir lá fazer Devex, pedir que é sucesso. Mistroid, eu vou dar uma de esperto. Eu vou comprar Robux e vou fazer Devex e vou sair ganhando em cima. O Roblox vai recusar e você pode até ter uma conta banida. Então, não, não faça isso, pelo amor de Deus, tá, galera? Isso daí também não pode, beleza? Mas sim, foi muito bom mesmo ele ter diminuído pra 50 mil. Eu achei isso ótimo, tá, galera? E também não precisa de prêmio, né, Mistroid? Mas eu não tenho dinheiro pra comprar prêmio, cara. Eu já criei um jogo no Roblox, mas, velho, minha conta lá antiga tem muito Robux, eu queria muito transferir. Cara, agora você pode simplesmente fazer o Devex, que é uma coisa muito, mas muito boa. Já existia isso antes, Mistroid? Já, já existia, cara. Porém, você precisaria ter 100 mil Robux, você precisaria ter prêmio na sua conta, tá? Era muita mais coisa, né? Por exemplo, você precisaria gastar dinheiro pra tá conseguindo dinheiro. Não compensava muito, né? Agora já não, velho. E sim, galera, isso é bom. Por que que é bom também? Porque incentiva a galera a criar mais jogos dentro do Roblox, sim, exatamente. Por exemplo, a pessoa vai lá ver, meu Deus do céu, só 50 mil Robux? Eu consigo criar um jogo rapidinho ali e consegue gerar 50 mil Robux. Então, sim. E também, né, não precisa mais de prêmio. A galera é óbvio que vai tá criando bem mais, bem mais jogo agora, velho. Eu espero realmente que a galera fique criando mais jogos, mais jogos incríveis chegando no Roblox, cara. Porque, sei lá, galera, sinceramente, velho, aqui no Popular, mano, olha só, pra vocês terem uma noção, galera. Os jogos que eu fico jogando no Roblox, hoje em dia, é mais quase nenhum, velho. No máximo, eu venho aqui, ver se tem algum jogo novo. Se tiver, eu entro, fico jogando um pouquinho e depois saio, cara. É realmente um pouco triste, tá? É um pouco triste esse Popular do Roblox, cara. Eu sei que tem muita gente que gosta de farmar em jogo. Eu também farmo de vez em quando, né? Quando atualizo o jogo. Mas quando ele não atualiza, cara, eu fico lá sem farmar, né? Porque eu já tenho dinheiro pra próxima atualização. Então, eu espero atualizar pra tá podendo jogar, cara. É um pouco triste isso, mano. Acho que o Roblox precisa de mais alguns joguinhos novos aí, né, velho? Quem sabe a comunidade não faz algum jogo muito, mas muito bacana mesmo, tá, galera? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo já ficando por aqui, beleza? Eu só queria mostrar realmente essa nova atualização que o Roblox acabou fazendo nos Robux, sim, exatamente. Que você não vai mais precisar, né, pra Devex de prêmio. E também só 50 mil Robux você já consegue pegar mil reais dentro do Roblox, cara. Você aí que tá precisando de dinheiro, né? Ou você aí que tem algum jogo que já gerou mais de 50 mil Robux. Você pode tá fazendo o Devex, né? Ou então você não joga mais Roblox. Mestre, olha aí, eu só cliquei no seu vídeo. Eu só quero ver realmente essa atualização, mas eu nem jogo mais Roblox. Eu não tô mais nem aí com os meus Robux, cara. Mano, tá lá. Você pode agora tentar, pelo menos, pegar com dinheiro na vida real, cara. Bem, mas bem bacana mesmo. Eu, sinceramente, achei muito incrível essa atualização. Principalmente, né, pra novos desenvolvedores, né? Ou desenvolvedores pequenos, né? Que não conseguia nem comprar prêmio, né, velho? Agora eles vão tá conseguindo retirar seus Robux aí. E incentivando ele a atualizar o game. Fazer mais jogos. Eu acho isso daí muito, mas muito bacana mesmo, galera. Mano, eu queria mostrar isso aí pra vocês, tá, galera? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti